E na quarta semana não sobrou nada de mim, eu que terminei, ela que superou o primeiro Olha eu, primeira semana sem você, tô de boa, convicto da minha escolha Olha eu, segunda semana sem você, tô saindo, rasgando meu beijo em qualquer boca Na terceira semana meu orgulho já começa a tropeçar, recaí, já tá sendo quase uma evidência E pra completar minha sequência, na quarta semana não sobrou nada de mim, liguei, sofri Na quarta semana você me quebrou no meio, eu que terminei, você que superou o primeiro Na quarta semana não sobrou nada de mim, liguei, sofri Na quarta semana você me quebrou no meio, eu que terminei, você que superou o primeiro Não aguentei o meio solteiro Na terceira semana meu orgulho já começa a tropeçar, recaí, já tá sendo quase uma evidência E pra completar minha sequência, na quarta semana não sobrou nada de mim, liguei, sofri Na quarta semana você me quebrou no meio, eu que terminei, você que superou o primeiro Na quarta semana não sobrou nada de mim, liguei, sofri Na quarta semana você me quebrou no meio, eu que terminei, você que superou o primeiro Na quarta semana não sobrou nada de mim, liguei, sofri Na quarta semana você me quebrou no meio, eu que terminei, você que superou o primeiro Não aguentei o meio solteiro